BRUSH FRUSH Porém, aconteceu uma coisa aí no meio desse caminho, eu reparei que pra além do desenho, da técnica e da pintura, algo muito importante aconteceu comigo durante esses anos. O meu senso estético mudou. E esse é um aspecto do seu trabalho como artista que pode ser, você ainda não reparou, que também precisa de trabalho e estudo. Pra além dos fundamentos do desenho, lógico, existe essa outra camada que é o que faz com que o seu trabalho seja seu, ou pareça seu, seja mais próprio e único. Eu acho que muitas vezes o pessoal confunde isso com a tal do estilo de desenho. Mas eu tô começando a pensar que na verdade é um conjunto estético que faz as coisas parecerem de um certo artista. Você já parou pra pensar nisso sobre você mesmo? Qual que é o seu senso estético? Que conjunto de decisões e temas compõe o que pode vir a ser o seu estilo pessoal? O que faria as pessoas falarem, ah lá, eu acho que aquele é o trabalho do fulano. Eu reparei nisso nessa semana quando eu fui tentar descrever o trabalho da Tini, que como vocês viram no último Brush News, infelizmente veio a falecer aqui no dia 10. Ela tinha 29 anos, tinha 2 milhões de seguidores no Instagram, um histórico de artes maravilhosas, e infelizmente a gente perdeu ela pro câncer. Mas nesse esforço de tentar resumir o trabalho dela, eu consegui perceber uma certa unidade. Como, ainda que cada peça fosse diferente, existia alguma coisa que identificava como sendo dela. O primeiro aspecto ali tinha a ver com o tom das imagens. Era uma coisa feliz, mas melancólica ao mesmo tempo, sabe? Aquela beleza meio triste, só que é super saturado e colorido, mas assim, ainda tem ali uma tristeza. E eu não me lembro de ter visto isso muito em outros lugares. Outra coisa era a repetição de alguns elementos, né? Com alguma frequência apareciam ali estrelas, peixes ou água nas ilustrações originais dela. E também lágrimas, né? Mas eu acho que isso tem mais a ver com os temas que pareciam falar. Sobre solidão, dor, alegria apesar de tudo isso, e também sobre a fragilidade do corpo humano. São todos elementos associados com os temas que tem ali. E, em especial, talvez os sujeitos, né? Os objetos do desenho. O que ela desenha, né? Quem são as pessoas que estão ali? Ou os atores das cenas, né? E várias vezes eram mulheres. Mas eu acho que, apesar de todas essas características, ela tinha um domínio para traduzir sensações em imagem. Essa coisa de metaforizar as sensações. E isso trazia, na essência, a mensagem que ela queria, né? Um buraco no peito, fones que derretem com calor e prazer. Pedaços de pessoas sumindo ou esvaindo, como se algo estivesse corroendo os indivíduos da imagem. Eram vários artifícios diferentes. Misturando tudo isso, tom, elemento, tema, sujeito, para trazer essa mensagem aí. Toda essa série de elementos visuais, contextuais e sentimentais compunham juntos isso que era o trabalho dessa artista. E eu nunca havia paperado pensar nisso dessa forma aí. E eu não sei, no momento, se o meu trabalho tem tanta intencionalidade assim. Será que isso aconteceu com ela de propósito? Foi só a vida que foi meio que apontando para ela os temas que seriam pertinentes para o trabalho artístico dela? Será que eu não tenho prestado atenção no que acontece na minha para trazer isso para a minha arte? Será que o meu trabalho hoje não fala muito sobre mim? E assim não teria como ele ser pessoal e único meu se, afinal de contas, eu estou fazendo o que é generalizado? Daria para dizer qual é o tom dos meus desenhos? Quais são os elementos que eu tendo a repetir? Quais são os temas dos meus trabalhos? Quem são os sujeitos que aparecem neles? Mais homens? Mais mulheres? São bichos? São criaturas? O que está acontecendo aqui? Eu nunca parei para pensar nisso sinceramente. E se for o caso de eu não ter uma unidade no meu portfólio? Será que é ruim? Será que eu deveria me empenhar mais nessa direção? Eu acho que em 2015 eu estava achando que para alguma coisa ser do Guilherme ela precisava ser mais renderizada possível, né? Eu precisava daquele render mais monstro que desse. Tudo pensado em luz e sombra, na cor, no material, em definir as formas e os volumes e as texturas. E eu me animava muito em tentar fazer realmente luz e cor, determinar tudo. Puxando acho que de alguma forma para um realismo, por mais que eu não fosse muito competente nele. E de alguma forma tem aparecido muito mais no meu trabalho hoje em dia. Ganhou muito mais espaço essa coisa um tanto quanto mais doida na hora de criar personagens e cenários utilizando luz e cor. Não para descrever os volumes e os ambientes, a direção daquela luz ali, vindo de cá. Mas para trazer essa coisa de sensação e mood, trazer esse tom para o trabalho. Por exemplo, essa versão antiga desse lobo não me dizia quase nada nesse sentido. É uma cena triste, feliz, tensa ou não. Eu só queria que a imagem estivesse bonita e que os volumes estivessem certos de alguma forma. E nessa arte nova, eu estou tentando trazer algo mais dinâmico, marcado, explosivo, saturado. Que você consegue sentir um pouquinho do... No fundo, assim, uma guitarra fazendo... Um brilho doido explodindo atrás dele assim. Eu acho que isso significa que eu estou tentando pensar um pouco mais no tom do meu trabalho. Ao invés de só nos fundamentos de luz e sombra e tudo mais. Eu quero trazer sim coisas recheadas de cor e luz. Mas isso tende a trazer um pouco mais de otimismo para a imagem de alguma forma. Fica uma coisa mais alegre de algum jeito. E eu acho que isso tem a ver um pouco com o que eu gosto de desenhar. Pensando em continuar nessa lista de classes que eu percebi no trabalho da Tini. Eu vejo que um dos elementos que eu me vejo repetindo são esses cenários simplificados. Assim como essas fumaças feitas recortando o shape ali com a borracha. Eu sempre acabo trazendo isso de alguma forma. Às vezes até colocando a fumaça no cenário simplificado. Eu gosto muito dessa coisa de ter esses shapes atrás. Definindo uma sensação ao invés de necessariamente um ambiente. E isso é um pouco novo para mim. Sobre o tema, acaba tendo alguma coisa que talvez tenha uma visão. Como é bom ser forte. Essa confiança até arrogante e presunçosa. Esse orgulho. Que é um contraponto talvez para quando às vezes eu me sinto fraco ou insuficiente. E de certa forma sempre foi parte dos meus sujeitos representados isso do homem forte. Desde criança, acho que por causa da influência dos super-heróis. Eu venho sempre representando esse tipo de coisa. Mas eu vejo que eu ando preferindo personagens não humanos recentemente. E isso é interessante para mim de ver. Eu nunca gostei de desenhar animais e agora até que está saindo um pouquinho mais. Agora, qual que é a mensagem geral disso que eu faço aqui? Eu não sei dizer. Eu acho que eu ainda quero trazer algo meio fora da realidade. Meio mágico, meio lúdico. Mais colorido do que o mundo real. Olhando para o meu portfólio assim, vendo tudo que está ali. Eu sinto um pouco disso. Eu talvez não seja a melhor pessoa para fazer uma autoanálise aqui dessa coisa. Seria mais legal se outra pessoa dissesse para mim o que o meu trabalho tem. E se você puder dizer para mim o que... Tem alguma unidade no meu trabalho? Tem alguma coisa nesse sentido? Você consegue perceber algo assim do que eu faço? Mas eu realmente estou interessado assim como uma empresa tem missão, visão e valores. Que talvez eu possa em algum momento pensar e decidir como um artista. Que eu também deveria ter alguns pilares para fazer a minha pintura, o meu desenho. Ser algo mais pessoal, mais próprio e um pouco mais proposital. Não tipo, ah, eu fiz carinha aqui porque, ah, porque sim. Você teria um pouquinho mais de intenção. Será que a gente tem mesmo que escolher isso? Ou vai aparecer com o tempo algo que seja digno do nosso esforço criativo? Eu não sei. Eu acho que eu quero ter um pouquinho mais de propósito com o que eu pinto. Eu ainda não sei como que eu vou fazer isso. Mas eu espero chegar lá. De qualquer forma, eu acho que esse lobo de hoje tem um pouquinho mais de Guilherme nele. Por mais que você possa preferir o antigo. Eu também gosto bastante daquele lá. Mas eu acho que nesse daqui tem um pouquinho mais de expressão. Eu acabo também fazendo uma certa referência aqui a uma arte do Wolverine do Lei Niu Yu. Que fez uma capa com ele cheio de tiros assim. Eu até colori essa imagem aqui no canal uma vez. Se você pesquisar, Wolverine Lei Niu Yu Pintura vai aparecer eu. E mesmo depois desses anos todos, eu acho que esse seria um complemento muito legal para fechar esse lobo. Esses vários tiros na cara dele. Quando eu pensei em fazer isso, eu fui direto nessa ideia. Algo que você pode ter reparado também é que eu estou trabalhando pensando em... Como se houvesse um certo filtro de cores cinematográfico diretamente na hora de fazer a pintura. Eu já puxei tudo muito mais para o verde do que seria normal se tivesse ali uma iluminação neutra. Onde o lobo ficaria mais azulado, mais arrocheado como ele era no anterior. E isso é algo que eu estou realmente percebendo que conquistei. Esse um pouquinho mais de flexibilidade com as cores. Porque acho que esse que é o grande desafio. É você tornar tudo isso menos difícil, menos travado né. Eu acabei mostrando esse trabalho aqui antes para o Rafa Loureiro. Que faz uns trabalhos maravilhosos com quadrinhos. E ele falou que, Gui você já viu o Alex Garner? Eu falei, cara eu vi e eu não pensei nele na hora de fazer. Mas ficou muito parecido mesmo. Tem alguma coisa ali na renderização. E nesse fundo bem estourado claro que lembrou muito as capas. O Alex Garner por acaso fez uma capa do lobo também. Ele também fez algumas artes aí com a filha do lobo, a Crush. E está ficando muito legal essas capas. Um render do cara quase 3D de tão maluco. Nem sei se tem um pouco de 3D lá. Mas tem ainda umas rachurinhas desenhadas. É uma mistura muito legal de estética. E eu fiquei até feliz de ver que algo que eu fiz meio que solto. Acabou lembrando o trampo desse cara também. É muito legal que eu acho que isso acabou me influenciando de uma forma indireta. Porque eu não usei como referência na hora de fazer. Mas eu fiquei feliz de perceber que a minha estética me levou para esse lugar. Eu acho que eu preciso tentar me investigar um pouquinho mais. E você também. Talvez precise perceber um pouquinho mais quais são os temas. Quais são os assuntos que você quer falar. Se tem uma predominância disso. Foi de propósito? Acabou acontecendo? É isso que você gostaria mesmo? Eu acho que dá para a gente refletir muito neste assunto ainda. Mas vamos ver como é que ficou este lobinho no final. E esse é o nosso novo lobo. Espero que você tenha curtido esse remake aqui. Não se esqueça de dar um like. E conferir os outros vídeos aqui do canal. Se você não é um inscrito. Chega aí. Aperta aquele botãozinho. Sininho e tal. Porque tem dois vídeos por semana. E lives acontecendo no sábado. E por isso é hoje pessoal. A gente se vê no próximo. Valeu e falou. Tchau, tchau.